Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ei, para de se enganar, e para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, bota aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, bota aqui pro seu nego. A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? E para de se enganar, e para de se machucar, tá que tu ainda me amas. Tá quebrando cabeça, vem, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, bota aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, bota aqui pro seu nego. A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Me chama, 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 sabe que é o imperador da pisadinha, rapaz. Ao vivo! Toda a galera de Pedra Força, matando presença. Galera de Estupirama, aqui no abraço. Toda a galera de Santa Maria. Eu tô pronto, o piseiro já começou e eu tô seando. O meu gravão tá no talo, descarta tudo de sorte e eu me amarro. Vou preparar, eu tô pronto, o piseiro já começou e eu tô seando. O meu gravão tá no talo, descarta tudo de sorte e eu me amarro. Quando tá no piseiro, eu fico me pisando e as minas jogam rabetão. Vai, joga o rabetão, joga o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, eu tremo e o rabetão. Vai, joga o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, treme o rabetão. Vai, joga o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, vai, joga o rabetão. Eu tremo e o rabetão ao som do meu paredão. Vou preparar, eu tô pronto, o piseiro já começou e eu tô seando. O meu gravão tá no talo, descarta tudo de sorte e eu me amarro. Vou preparar, eu tô pronto, o piseiro já começou e eu tô seando. O meu gravão tá no talo, descarta tudo de sorte e eu me amarro. Quando toco o piseiro, eu fico me pisando e as minas jogam rabetão. Vai, joga o rabetão, vai, joga o rabetão. Eu tremo e o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, eu tremo e o rabetão. Eu tremo e o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, tremo e o rabetão. Eu tremo e o rabetão ao som do meu paredão. As minas jogam rabetão, tremo e o rabetão. Eu tremo e o rabetão ao som do meu paredão. Loja Rede Minas, a loja que veste o imperador Bora meu parceiro Rogério Resenha, pô Bora Pedro Afonso Bora dançar, bora Coutinho Bora meu parceiro Pedro Dias Alô de Dielo e Luiz Alves Partente alta, pá Eu disse se liga galera o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem vem intrigado Dois vai tolo, uma haqueira e quatro dias de chibata Pois se liga galera o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem vem intrigado Dois vai tolo, uma haqueira e cinco dias de chibata Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Alô, Bruninha Alô, Vitor Diniz, patrão Pois se liga galera o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem vem intrigado Dois vai tolo, uma haqueira e cinco dias de chibata Pois se liga galera o desmantelo tá chegando Chama pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quem vem intrigado Dois vai tolo, uma haqueira e cinco dias de chibata Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, queiga, paredão loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Baratinho, baratinho do Carinelli Siena Mix É os dois paredões E jogador do norte do Cantins Por uma cena de mix Hoje o ai No paredão Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura a melhora Se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem O jeito que ela me olhou E começamos se encontrando Aí nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina na cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, destino E o Matu se apaixonou Pela menina na cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, destino E o Matu se apaixonou Meu paredão Rogério da loja Rede Vienas Aquele abraço Para de branca de neve Alô, meu parceiro Gil Mike Eu era morador do sertão Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, destino Não se preocupe, nega, destino Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo homem quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não vive, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo homem quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Calô, Rosinho Calô, Alex Calô, Piloto e Fuga Calô, Amanda Toda a galera de novo dentro do pacotinho Um abraço todo especial Semperador da visaginha, rapaz Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca mais me entregar Jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho o avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E o treto do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E o treto do meu peito só existe amor Bora, Pedro Alonso Bora, chapéu de palha Isso aqui é pra dançar a garradinha, rapaz WF, letrações Quando tudo ao vivo, rapaz Isso aqui é imperador Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca mais me entregar Jurei não me apaixonar Mas quando esse rostinho o avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Eita, só vou me apaixonar O nome dele é o Ale França, rapaz E a guitarra É o meu papaz É o novo sucesso do meu Brasil E vovam a mão imperador da pisadinha Olha eu cheguei Alô DJ Aperte o play E abre o paredão Olha eu cheguei Alô DJ Aperta o play E bota um forrozão Que eu quero é dançar Dançar o dia inteiro Então bota um forrozão No Austin Brasileiro Eu quero é dançar Dançar o dia inteiro Então bota um forrozão No Austin Brasileiro Eu tô querendo é tomar uma Essa vontade me consome Então bota o meu pingão Bebida de sujeito homem Eu tô querendo é tomar uma Essa vontade me consome Agora bota o meu pingão Bebida de sujeito homem E um limãozinho com sal Um limãozinho com sal Agora bota o meu pingão Que eu vou ficar legal Um limãozinho com sal Um limãozinho com sal Não fica bom para beber Fica sensacional Um limãozinho com sal Um limãozinho com sal Agora bota o meu pingão Que eu vou ficar legal Um limãozinho com sal Um limãozinho com sal Não fica bom para beber Fica sensacional Ah, 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 ah Cheguei, alô DJ, aperta o play e bota um forrozão Que eu quero é dançar, dançar o dia inteiro Não bota um forrozão do Austin Brasileiro Eu quero, quero é dançar, dançar o dia inteiro Não bota um forrozão do Austin Brasileiro Eu tô querendo é tomar uma, essa vontade me consome Não bota o meu pingão, bebida de sujeito homem Eu tô querendo é tomar uma, essa vontade me consome Agora bota o meu pingão, bebida de sujeito homem E o limãozinho com sal, o limãozinho com sal Agora bota o meu pingão que eu vou ficar legal O limãozinho com sal, o limãozinho com sal Não fica bom para beber, fica sensacional O limãozinho com sal, o limãozinho com sal Agora bota o meu pingão que eu vou ficar legal O limãozinho com sal, o limãozinho com sal Não fica bom para beber, fica sensacional Pode ser também um pitú, um carotezinho, uma vereda Mãe pioca O negócio é ter o limãozinho do sal, papai É o imperador da pisadinha E é mais um repertório do novo papai Viva mamão, viva mamão, imperador Alô, por que você não me atendeu? Já tava morto e arrubadão O seu privete quase morri do coração Alô, já fiz um cop pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Em nome de vereador romperino Chama o meu patrão É repertório novo O imperador da pisadinha O imperador Alô, por que você não me atendeu? Já tava morto e arrubadão O seu privete quase morri do coração Alô, já fiz um cop pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Quem sabe faz ao vivo, papai É o imperador da pisadinha E esse é aquele momento De beijar na boca Porque o imperador Também fala de amor E nas minhas teclas O Arley França Amor está na hora da gente botar Não dá certo ser de lá e eu de cá Na minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina E volta, e volta pro barqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa pelo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Na minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade E essa que toca o coração Amor está na hora da gente botar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina E volta, e volta pro barqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa pelo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Na minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Saque é o imperador da pitadinha Ao vivo, em Pedro Afonso Bora meu parceiro Pedro Dias Cépéu de palhaço Sucesso apaixonado, vem assim O imperador toca O imperador da pisadinha Alô, Dudu Produções Nova Liga do Tocantins Se você não me disser A verdade Não tem bom nome ou ajuda Minha verdade Se for outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo esperar Coração vai se cadurar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me matar Já tenho meu perdão Tá respirando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando não é saudade Todo mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo esperar Coração vai se cadrezar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá respirando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando é saudade Eu vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando é saudade Eu vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Show Alô, parceiro, jim Pra ser o DJ Que abraço Para o parceiro, jim E que é o Martins Outro abraço para nós Alô, DJ Que paulada de som é essa, papai? É o imperador da amizadinha É o imperador da amizadinha Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Menina Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Ó, cantinho, desvaquejada Melhor página do meu Brasil Alô, Viga e as Cruz A vaquejada tá rolando E os paredão tá tocando E as meninas tão descendo E os cabra tá tudo olhando Desce do cavalo Pra curtir meu paredão E desce do cavalo Pra curtir meu paredão E desce do cavalo Pra curtir meu paredão Menina Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Uma botina de couro Uma canega na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas já vão no chão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Menina Desce do cavalo Pra curtir meu paredão Desce do cavalo Não tinha amor Eu lembro quando você dizia Eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E essa aqui é pra machucar os corações É o imperador da pisadinha E no começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Eu lembro quando você dizia Eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ele perdona o amizade É o imperador da pisadinha O imperador da pisadinha E com o bambam, papai E essa é nossa, hein É sucesso Oh meu bem Me diga onde você tá, meu bem Que eu vou estar nesse lugar também Nós precisamos conversar Oh meu bem Só com você que eu vou mais além Eu descobri, você me faz tão bem Perdoa por eu terminar Mas foi você que me ensinou Se hoje é assim que eu sou É que eu aprendi a lição Não vale a pena amar por dois E sofrer depois Brigando com a solidão Se quer saber se eu tô na barra Bebendo com as amigas Lá você pode ter certeza Se hoje eu vou ficar louca Dançar e beijar na boca Pergunta besta Pergunta besta Pergunta besta Agora vê se para de fazer Pergunta besta O nome dela é Débora Campos O nome dele é Ivo Bambão Entornador da Pisadinha É show, papai Oh meu bem Me diga onde você tá, meu bem Que eu vou estar nesse lugar também Nós precisamos conversar Oh meu bem Só com você que eu vou mais além Eu descobri, você me faz tão bem Perdoa por eu terminar Mas foi você que me ensinou Se hoje é assim que eu sou É que eu aprendi a lição Não vale a pena amar por dois E sofrer depois Brigando com a solidão Se quer saber se eu tô na barra Bebendo com as amigas Ah, você pode ter certeza Se hoje eu vou ficar louca Dançar e beijar na boca Pergunta besta Pergunta besta Pergunta besta Agora vê se para de fazer Pergunta besta Pergunta besta Pergunta besta Agora vê se para de fazer Pergunta besta E esse é mais um do nosso repertório novo, hein E esse é novo e você pode copiar, papai Liberador da pesadinha Um abraço para toda a galera de novo Alô, o telefone tocou em duas horas da manhã Já tem o nome dela Já tem o nome dela aparecendo na chamada Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Espera do lado de fora Então você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade E esse é novo e você pode copiar, papai E esse é o novo sucesso do meu barzinho Eu tava até brigado E tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor Não sei por que liguei Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Espera do lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Espera do lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade É show papai Eu disse que é o imperador É o imperador da pisadinha E hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu não pensei em bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar Vicia só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija, beija Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija, beija Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria A mesma boca todo dia Em nome de pit dog em colinas O melhor rancho de colinas e região Porém o parceiro é o velho E hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu não pensei em bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei se procurar Vicia só de provar No coração pendurei E uma plaquinha Vicia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia E é um novo sucesso do meu Brasil É o imperador da pesadinha Em nome de Rede Minas, a loja que veste o imperador Eu rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixona por essa cinderela Ela é da zona azul, porinha do olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas ei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você É repertório novo, papai É o imperador da pisadinha Fora meu parceiro Rogério, loja Rio de Minas Tamo junto, meu patrão Eu rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixona por essa cinderela Ela é da zona azul, porinha do olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas ei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Bora o Arley França nos teclados papai Conta pra descer papai Conta pra descer Orro, pensa na pegada véia doida Para de branca de neve Alô, meu parceiro Gilmai Bota pra tocar no paredão papai E essa é nossa hein Pode copiar Agarrado com a morena Eu tô chegando aqui agora E o sol não tá me olhando Do lado de fora Eu te pego Eu amasso no arroz Do forró Agarrado com a morena Eu faço o chão Levanta a pó Agarrado com a morena Eu tô chegando aqui agora E o sol não tá me olhando Do lado de fora Eu te pego Eu amasso no arroz Do forró Agarrado com a morena Eu faço o chão Levanta a pó Mas o sogrão tá me olhando Eu tô ligado Tô me aproveitando Mas também não sou otário O sogrão tá me olhando Do nem aí, safoneiro Puxa o fole Que hoje eu quero é curtir Sogrão, sogrão Deixa eu dançar com a tua filha no salão Sogrão, sogrão Só não queira saber qual é a minha intenção Sogrão, sogrão Deixa eu dançar com a tua filha no salão Sogrão, sogrão Só não queira saber qual é a minha intenção Bora o ar-lhe-brança, meus teclas Tecladista desse ligeiro menino Toma o chiadinho do chinelo É o imperador da pisadinha Agarrado com a morena Eu tô chegando aqui agora E o sogrão tá me olhando Do lado de fora Eu te pego Eu amasso no arroz Do forró Agarrado com a morena Eu faço o chão Levanta a pó Agarrado com a morena Eu tô chegando aqui agora E o sogrão tá me olhando Do lado de fora Eu te pego Eu amasso no arroz Do forró Agarrado com a morena Eu faço o chão Levanta a pó Mas o sogrão tá me olhando Eu tô ligado, tô me aproveitando, mas também não sou otário Sogrão, tá me olhando, tô nem aí, safoneiro Puxo o fole que hoje eu quero é curtir Sogrão, sogrão, não deixa eu dançar com a tua filha no salão Sogrão, sogrão, só não queira saber qual é a minha intenção Sogrão, sogrão, não deixa eu dançar com a tua filha no salão Sogrão, sogrão, só não queira saber qual é a minha intenção Um solinho desse aí, e o amor é na garrada É show papai Opa, tá tocando o aparelhão E essa é pra apaixonar os corações É Ivo Bambam, o imperador da pisadinha Falando de amor Em nome de feriador romerito Um baby eu tô ligando pra você E apenas um minuto escute o que eu vou te dizer É, por aqui não tá legal Meu coração longe de te perde todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Então cola na minha e esquece as brigas Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca, minha alma de verdade Mata essa vontade com menos briga E muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca, minha alma de verdade Mata essa saudade com menos briga E muito mais amor Na quinta é minha apaixonada No de quinta É perto, hora atualizado papai Um baby eu tô ligando pra você E apenas um minuto escute o que eu vou te dizer É, por aqui não tá legal Meu coração longe de te perde todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Então cola na minha e esquece as brigas Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca, minha alma de verdade Mata essa vontade com menos briga E muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca, minha alma de verdade Mata essa saudade com menos briga E muito mais amor Mata essa saudade com menos briga Mata essa saudade com menos briga Tchau, tchau.